Música Nós estamos visitando uma comunidade de Santa Barbinha no interior de Caçapava do Sul para conhecer uma experiência de associativismo E junto estamos também recebendo a visita de jornalistas de Cabo Verde Eles vieram conhecer essa realidade Primeiro explica, Vivi, qual é a situação e onde se localiza o teu país O meu país, que é Cabo Verde, localiza em pleno Oceano Atlântico Fica três horas e meia de Portugal, ou de Europa Três horas e duas horas e meia da África Mais praticamente do Senegal E fica a três horas da Fortaleza, do Brasil Bom, vocês são um jornalista e estão conhecendo uma realidade diferente Qual a realidade dos produtores lá do teu país? Você falou uma realidade totalmente diferente mesmo Porque o que eu vejo aqui, que o extensinista estava falando São em média 100 hectares por cada criador E lá o criador tem um curral muito pequeno E cria os animais soltos E aqui em média também são meia cabeça por cada hectare E lá o criador se tivesse meia hectare para criar 50 cabeças de gado Já era muita coisa Que a realidade é totalmente diferente Porque aqui também eu vejo que tem mais disponibilidade forrageira Mais disponibilidade de água Aqui os animais são criados, são jogados à água Tem acesso à água e ao pastoreiro livre E 24 são 24 horas Mas lá não, os animais alimentam a base de ração E a realidade é outra E a gente está maravilhado com essa realidade aqui E essa ideia do associativismo Vocês gostariam de levar essa ideia Para mostrar o que é feito aqui no Brasil Em termos de produtores para poder comprar e para poder se organizar na produção? Com certeza, que é uma aposta agora também Que a gente está fazendo em Cabo Verde Que é o associativismo O corporativismo também E a gente já estava falando com os senhores presidentes O ex-presidente e o presidente da associação dessa região E a gente está maravilhado da forma como eles falam do associativismo Porque é esse associativismo que a gente quer levar para Cabo Verde Com certeza, como são sempre pequenos criadores Pequenos agricultores Se juntarem, se criarem a associação Com certeza que vão ter melhores condições de vida Como esses aqui tem Bom, então a partir desse momento Nós também estaremos fazendo O intercâmbio no jornalismo A Rizulena vai entrevistar os produtores brasileiros Aqui de Caçapava do Sul Para tentar levar algumas ideias De associativismo para Cabo Verde A gente está aqui em Caçapava do Sul Na localidade de Santa Barbinha Para conhecer a associação dos produtores rurais E a gente vai começar pelo seu Alaô Que é um dos sócios fundadores O que é que incentivou vocês a criar essa associação? Essa associação foi desenvolvida Esse trabalho Porque através da associação A gente facilita as coisas Para ir na parte social Na parte da comunidade A gente tem um aproveitamento maior Conjunto com a Imater Se não tiver essa associação Nós não vamos a lugar nenhum E hoje, que é uma realidade enorme É ter associação Para a gente conseguir as coisas aqui no interior Se nós não conseguimos Porque a parceria com o município A parceria com a Imater Para ir com os órgãos públicos Precisa ter uma associação Porque se nós não conseguimos Só em Durinha, como se diz aqui Nós não fizemos o verão É essa parte que foi criada a associação Para a gente ter esse conforto maior Aqui para os produtores rurais E agora aqui com o seu Ivonir Qual foi o papel da Imater Na vossa associação? A Imater de Caçapava do Sul Teve um papel muito importante Na elaboração de projetos Na orientação técnica No acompanhamento do trabalho da associação Orientando e direcionando Quais seriam os melhores caminhos Que a associação poderia seguir Para ter sucesso Com todos os objetivos Que ela vem se propondo Nesses 13 anos de existência E hoje a associação conta Com cerca de 50 associados Sempre foi assim? Não, a associação iniciou Com 12 associados Mas a partir do trabalho Realizado pela associação E as pessoas que não eram sós Viram a importância do trabalho Dos benefícios que a gente Estava conseguindo Foram se agregando Foram somando E hoje a gente conseguiu chegar A um número de 50 sócios Onde a associação Sempre está aberta Para que outras pessoas Que quiserem vir se somar Ao nosso trabalho Sejam bem-vindas E aqui com o seu Alaou Quais os benefícios Que vocês conseguiram Com essa associação? Nós tivemos benefícios Através de matéria de touros Benefícios através do município Também que a gente fez Assuzes, bebedores Se não fosse a associação A gente não tinha conseguido Esses benefícios Benefícios também de comprar Compras em adubos Pastagem Tudo através da associação Porque nós tivemos Essa parceria Que é importante para nós Porque aí nós vamos ter Esses benefícios E junto com a matéria Junto com o município Junto com a Embrapa E até o governo estadual Também nós temos O apoio deles Esses são os benefícios Que vêm para a comunidade É, muito bem E aqui com o seu Ivone E vocês têm Outras associações Aqui em Santa Barbinha Ou essa é a única associação? É, não É a única associação Que tem aqui Na nossa localidade É uma só E a gente Quer permanecer Somente com uma Porque divisão Sempre enfraquece Então a gente Quer fortificar Cada vez mais O trabalho Realizado de associativismo Aqui E continuar sempre Com a parceria Da Ematerra Do município Do estado Que é a nível do estado Também Buscando sempre Melhorar as condições Para que a gente Permaneça aqui no campo Usufruindo da natureza Da qualidade de vida Que é diferenciada Que a gente Pode assim Usufruir aqui No interior Tudo é mais calmo Tudo é mais puro É mais saudável A nossa realidade aqui E o seu Ivone Falou que Vocês Fazem a compra juntos E na venda de animais Vocês também vendem juntos? Vendemos juntos A gente Forma lotes De animais Tanto de bovinos Quanto ovinos Formamos lotes E vendemos De forma coletiva Porque Na quantidade De animais É que a gente Busca uma barganha Melhor De preço Agrega valor E se consegue Obter Assim A melhoria Na economia De cada família Através Do associativismo Do coletivo O associativismo Deu para vocês Melhores condições De vida? Com certeza Através da união Das pessoas Melhorou O individualismo Infelizmente Hoje não tem mais vez Se não for De forma coletiva Dificilmente Vai chegar em algum lugar Muito bem Essa é a linda Experiência Que a gente encontrou Em Santa Barbinha Uma experiência Que a gente quer muito Que vinga em Cabo Verde Música Música Legenda Adriana Zanotto